Então, a partir desses cinco pontos, desses cinco pontos de estudo, eu criei sete interpretações, sete narrativas que fazem com que você expanda a percepção sobre a vida. Por que eu escolhi esses cinco pontos? Porque, ao meu ver, eles se conectam de várias formas nessa busca de um entendimento. O primeiro ponto, um breve comentário em cada cinco pontos. O primeiro ponto, 3.5 bilhões de anos de evolução. 3.5 bilhões de anos de evolução, galera. É muito tempo. A gente nem entende, sabe? A gente mal entende o processo da consciência, sei lá, em dois mil anos de existência, três mil anos. Então, é muito tempo de evolução. Então, tudo pode acontecer. E evolução, você fica aberto a entender os processos da natureza, que são longos. anos, na nossa escala de tempo humana, é muito longo. Então, são milhões, bilhões de anos até um organismo começar a andar, sabe? Sai da água. Então, é doideira? Então, eu vejo que a evolução, ela é tão perfeita, assim como o universo é perfeito na sua organização em milhões de anos. Essas escalas, é só percepções humanas de tempo, medidas humanas. Tipo, o que que é um dia, sabe? É uma volta no Sol. A Terra dá uma volta no Sol. Isso é um dia. Mas, o que que é um dia, sei lá, galáctico? Uma volta na galáxia. A Terra vai dar uma volta na espiral do braço da galáxia. É um dia galáctico. Tá vendo? Uma outra escala. Então, essa outra escala, se você pensar em termos de escala, você vê que o tempo, na verdade, é só uma forma de organizar e marcar um ciclo, um ciclo de alguma coisa, um ciclo de um processo. Então, bilhões de anos, às vezes, às vezes não. Para a natureza, isso é ridículo, sabe? É ilusório, é risório, é... Não tem tempo, não existe tempo, não existe contagem de tempo. É a gente que coloca ali narrativas e uma forma de... Em uma forma de organização, de diferenciação, de marcação de um ciclo, de uma referência, um ponto de referência. Então, toda a ciência, ela trabalha com um ponto de referência. E eu coloquei o ponto de referência, o primeiro ponto, a evolução. Então, isso se aplica em todas as formas de estudo que nós venhamos a, sei lá, a pesquisar em campo o que é a vida, o que é a natureza, o que é tudo, tá ligado? Então, isso se aplica desde o entendimento dos átomos até a organização biológica, química, física, psicológica, de nós, dos seres, porque nós fazemos testes em animais também, para testar coisas em nós mesmos. Então, nós estamos estudando só o planeta Terra ainda, sabe? E aqui ainda existe uma lacuna enorme para entender todo o processo de vida. Então, o primeiro ponto é muito importante, a evolução. A evolução é um fato, as coisas evoluem, a biologia evolui. Para os religiosos, né, que acreditam que Deus criou tudo perfeito, a narrativa é que Deus é tudo, e essa evolução é a criação. É a criação de Deus na adaptação. Então, é muito mais criativo, é muito mais inteligente, e a partir dessa evolução, você tem um ponto da seleção natural. Seleção natural é como as coisas evoluem. E essa seleção é a forma que as coisas se adaptam. Então, as coisas se adaptam, não é por isso que as coisas evoluem. É um ponto muito óbvio também que eu vejo, caraca, que doideira. E o elo perdido, tá? O elo perdido é o missing link, né? Uma ligação que nós não temos como comprovar de fato. E todos os lugares, você pode aplicar, então, essa narrativa desse ponto de missing link, de elo perdido, em vários lugares da ciência, em vários pontos da ciência, do estudo, da história, também de metáforas, histórias bíblicas, tudo. Porque todo lugar tem um elo perdido, tem um link faltando. Qual a relação disso com isso aqui, tá ligado? É isso que eu quero falar. Qual a relação desse assunto aqui, de Anunnaki, com física quântica, tá ligado? Qual a relação da evolução com a criação? Qual o link perdido aqui, tá ligado? O que link essas coisas? Então, missing links, links perdidos, tem pra todo lado. E o nosso trabalho, como filósofos e pensadores, questionadores da realidade, buscadores da verdade, como sinceros na nossa cognição, nosso trabalho é olhar pra esses missing links e estar aberto às possibilidades. Por isso que eu coloquei. E justamente nesses missing links, nesses elos perdidos, está a união da espiritualidade com a ciência. É um missing link, sabe? É um elo perdido. Qual é o elo que une as duas coisas? Qual é o elo entre a criação do mundo e as histórias religiosas, as metáforas sobre Deus? E nisso entra os dois outros pontos. Anunnaki e religiões. Por que Anunnaki? Porque, simplesmente, é um fato. Você olha as cidades antigas, você olha essas construções antigas e você constata que a humanidade é muito mais antiga do que as histórias que nos falam. As construções que têm como prova de, tipo assim, ser humano tinha um entendimento superior naquela época. As próprias construções antigas são mais modernas do que as atuais. São mais difíceis de reproduzir do que as atuais. Então, aí está a conexão de por quê, sabe? Tipo, você vai olhar ali na Turquia, ali, igual a Black Tap, até a Síria, ali, Suméria, e vê as tabuletas de argila falando sobre deuses, falando sobre criação. Então, você vê esses conhecimentos narrados por eles mesmos, naquela época, dizendo que foi passado para eles um conhecimento superior de outras pessoas, sabe? De outros seres angelicais, deuses do sol, sabe? E esses conhecimentos estão narrados em tabuletas de 3 mil, 4 mil, 6 mil anos atrás, sabe? Você fica, cara, que doideira. Então, o que quer dizer isso? E essas histórias se encaixam com a Bíblia, se encaixam com o que nós acreditamos como criação, como artefato histórico, como investigação histórica de querer comprovar figuras míticas, tipo Jesus, tipo Moisés, sabe? E todos esses contos, esses contos que estão no passado ali, que a gente, cara, o que aconteceu ali? O que é isso aqui? Você vai ver as construções daquela época? Você, cara, como que eles construíram essas pirâmides? Como eles construíram esses templos alinhados com o sol, com o equinócio? Eles tinham conhecimento astronômico? Quem passou isso para eles? E várias tabuletas sumérias mostram que eles tinham consciência do sistema solar, do planeta Terra, das estrelas, das constelações. Quem é que veio lá de cima para passar esses conhecimentos para eles? Sabe? Tinha satélite naquela época? Então você fica, cara, então pessoas vieram aqui, pessoas mais evoluídas, astronautas antigos, e passaram conhecimento para evoluir os seres daqui. Aí já entra outra narrativa, aquelas histórias que se encaixam, tipo Jardim do Éden e criação do homem, de um ajudante ali, de um trabalhador, e se encaixa perfeitamente com os Jardim do Éden, até os homens se encaixam. Aí você fica, cara, então peraí, é uma metáfora sobre uma aplicação genética, um upgrade genético nos seres que estavam evoluindo aqui durante esses 3,5 bilhões de anos, os macacos, os macaquinhos estavam ali, já hominídeos, né, andando, e esses astronautas interferiram na construção desses seres que estavam evoluindo nesse planeta para dar um upgrade, para dar um empurrão na evolução da consciência deles, passando conhecimentos simbólicos, estudos, astronômicos, sabe? Então, cara, você fica, que doideira! Então as coisas começam a se conectar, então você começa a ver que existem lacunas e elos que não te falam, que não... que são ignorados, essa é a real. Você fala um assunto, a pessoa, ah, legal. Você fala outro assunto, a pessoa, ah, legal. Mas as pessoas, elas acreditam só em uma coisa ou outra. Elas não pegam as duas coisas e se unem, sabe? Não, para! Para de pensar. Tipo assim, olha a história que está te falando aqui. De seres do passado que passaram um conhecimento que se encaixa com os livros que estão lá na sua Bíblia e você está indo orar a Deus para, sei lá, o que é isso? O que é isso, tá ligado? O que é isso? É uma doideira. Então eu vejo que são formas que o ser humano tem de adaptação simbólica, de interpretação de símbolos e metáforas para fazer um estalo, para fazer ele entender outros parâmetros da consciência dele. Nessa busca, nessa série, eu vou postar fatos que te farão olhar para a história de uma outra forma também. Então essa parte 5 é a parte dos 5 pontos de conexão. Primeiro, evolução. Primeiro ponto de conexão, evolução. Terceiro, essa evolução está indo para onde? Que é a seleção natural, né? Que eu coloquei ali. Terceiro, onde estão os elos perdidos das conexões dessa evolução? Para onde essa evolução está indo, sabe? Para onde o ser humano está sendo guiado? Guiado por si mesmo, sabe? Para onde a gente está indo? Aquelas 3 perguntas. Quem sou eu que estou fazendo aqui e para onde vou? Aí tem os outros 2 pontos. Os Anunnakis e as religiões. O que eu quero dizer com os Anunnakis? A história do planeta Terra é essa realmente que eles nos contam? Será verdade isso? E há outras religiões? Por que o ser humano busca um entendimento superior? Correlacionado com essas histórias sobre a criação da Terra, o início da Terra. Qual a relação de você buscar um conhecimento superior? Um entendimento da vida após a morte? Uma ascensão aos céus? Com a criação e o meio que você está evoluindo aqui nesse planeta. Que já conecta todas as outras questões, os outros pontos. Nosso entendimento sobre a Terra, o Universo, sabe? Porque o nosso marco zero de estudo é o planeta Terra. Mas isso se aplica ao Universo. Porque já estamos vendo aí sondas, satélites superpoderosos aí, James Webb e tal, mandando imagens de galáxias a bilhões de anos-luz. Mano, uma doideira. Então, o que é isso aqui tudo, entendeu? Ponto zero, o marco zero é a Terra. Mas e o marco zero da consciência? E o marco zero do começo da nossa própria história? E aí que tá. Então vamos nessa jornada juntos fazer esse overview. De uma forma leve, não acadêmica, sabe? De uma forma mais livre, filosófica. Tendo como base uma consciência noética. Uma ciência noesis, de entendimento livre. Da consciência, sabe? De ser livre no pensamento. O que é o marco zero? Tchau.